Música Muito bem, de volta! O Ronda está começando, olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, todos os dias nós estamos aqui para te atender E fazemos isso com uma alegria muito grande no coração, porque jornalismo é aquilo que sabemos fazer Então vamos juntos, mais uma vez Você comprou eletrodomésticos nos últimos dias aqui na cidade? É, comprou de alguém, algum vendedor passou na sua casa e garantiu que venderia para você eletrodoméstico que custava R$ 2.000, R$ 3.000 Num preço próximo de R$ 700, R$ 800, uma bagatela, não é? Lamento te informar, mas você caiu num golpe, um estelionato A polícia anunciou a prisão de um homem, eu tenho imagem desse homem, já quero mostrar A polícia anunciou a prisão, esse aí, foi esse que foi na sua casa aí Fique ligado no Ronda, daqui a pouco nós vamos trazer outras informações Esse é João Paulo Neres, ele tem 33 anos e está saindo da delegacia de Linhares direto para o presídio de Aracruz Por que isso está acontecendo? A polícia disse que este homem está vendendo, estava aliás vendendo alguns produtos eletrodomésticos a preço mínimo Ele se julgava representante de uma empresa de Minas Gerais Era tudo mentira Quem comprou material com esse rapaz, pode procurar a polícia Aliás, o delegado Walter Emilino Barcelos me disse hoje de manhã que tem a suspeita de que esse rapaz Já deu golpe em outras pessoas aqui na nossa região Soretama, Rio Bananal, Linhares Ele é de Minas Gerais e tem várias passagens pela polícia Agora, a polícia de Linhares tem o grande desafio de montar esse inquérito para que este rapaz responda preso Aliás, ele já está preso, foi preso em flagrante no centro da cidade de Linhares ontem Mediante informações de alguém que desconfiou Eu sempre digo o seguinte, o Papai Noel não existe Tem gente que acredita no Papai Noel, não é? Eu conversei inclusive com duas pessoas que foram vítimas de João Paulo Neres Elas me contaram a história, como é que tudo isso aconteceu e daqui a pouco você vai conferir Pode voltar aqui para mim A cidade de Linhares vive uma onda de assaltos Eu tenho imagens aí da mais nova vítima de assaltos aqui da cidade? Se tiver eu quero mostrar também O médico e vereador José Cardia ficou por alguns momentos sem o celular dele Foi vítima de assaltantes Existe uma matéria aí, daqui a pouco nós vamos colocar essa matéria no ar As imagens que nós já temos aí, seguramente estão Do médico José Cardia Que ontem estava no exercício da função e aí de repente ele acabou sendo assaltado O homem estava com simulacro de arma de fogo Na verdade um adolescente de 16 anos Eu vou trazer essas informações daqui a pouco É assim que começamos No rádio ou na TV A notícia chega até você Vamos começar com o caso do estelionatário que acabou sendo preso na cidade de Linhares ontem à tarde A polícia disse que João Paulo Neres é de fato acusado e real confesso já porque já deu seu depoimento E confessou que estava cometendo estelionato dando alguns golpes aqui na cidade de Linhares Ele oferecia eletrodomésticos Chegou a oferecer televisores, aparelhos de televisão de 55 polegadas Olha só que coisa, a 800, 900 reais Nós procuramos saber qual o preço dependendo da marca de um televisor desse É de 3 a 4.500 reais De repente 800 reais Ele ofereceu para um comerciante do centro da cidade Que desconfiou E aí a polícia entrou em cena e acabou prendendo João Paulo Neres As informações agora com testemunhas, aliás, vítimas Que disseram que caíram no golpe de João Paulo Neres Põe no ar Promessa de facilidades deixou vítimas em Linhares Na 16ª Delegacia Regional Este morador relatou que foi vítima de um golpe Um estelionato De acordo com a suposta vítima Um homem lhe ofereceu vantagens Alugou seu carro Supostamente para realizar serviços pelo município Só que este suposto homem Foi flagrado pela polícia Aplicando o golpe da venda falsa de eletrodomésticos Aí chegou Daí está vendo um colega meu Ele queria locar um carro Aí eu fui O cara foi e me indicou eu Aí eu fui e locei o carro para ele Aí é, 120 contas diárias Que ele era diretor da empresa Tal da Guidoni Guidoni é É da Guidoni E ele não era nada Aí ele estava dando escalotagem Em todo mundo aí Que é diretor da Que é botar uma empresa de gravito Na Lagoa Nova ali E daqui uns 20 dias ele já ia botar a empresa E ele estava dando escalotagem No negócio de eletrodoméstico E nesse caso ele estava usando um carro que era seu? Usando meu carro Colocou meu carro Andando com meu carro assim para baixo Localizando aí Que ele era dono do carro Andando do Thaís E passando a pé em todo mundo João Paulo Neres da Silva Natural de Minas Gerais Vendia vantagens Em compras diversas Se fazendo passar por representante De uma empresa com sede em Minas Gerais Vendia de tudo Tudo que era eletrodoméstico De acordo com o delegado Valter Barcelos Tudo não passou de golpe Onde o dinheiro referente As compras inexistentes Ficavam com João Paulo E os consumidores enganados No prejuízo Depois de informações diversas Da atuação de João Paulo A polícia planejou uma ação de flagrante E conseguiu prendê-lo Na tarde desta segunda-feira Nós tivemos conhecimento Tão logo a senhora Raquel Proprietária de um restaurante Fez registrar uma ocorrência Que alguém estaria se passando Para o representante De uma empresa de São Paulo Num ramo de fornecimento de alimentos Assim que ela nos passou As características Dizendo que o rapaz Voltaria ao seu comércio Para receber uma quantia Em dinheiro Na promessa de contrato Na efetivação de contrato Ele oferecia um televisor Como brinde Então esse televisor Orçado em 4, 5 mil reais Ele falava que repassava Para essa empresa Firmando o contrato No valor de 800 reais Ela já tinha repassado 300 Ficou de repassar O restante do dinheiro Então não sabendo-se Que era golpe Visto que foi mantido o contrato Com a empresa Qual ele se dizia representar E o proprietário falou Que não tinha ninguém Que o representava Aqui nessa cidade E que ele já tinha conhecimento Do fato E estava vindo para essa cidade Então nós montamos uma operação E fomos até o local Aguardá-lo E tão logo ele chegou Para o recebimento desses valores Nós o abordamos E lá o policial Verificou Que através do nome dele João Nery Com quem ele se identificou Ele tinha várias passagens No estado de Minas Gerais E Bahia Esta segunda vítima relatou Que João lhe ofereceu Parceria e eletrodomésticos De alto valor Só que sairiam por 800 reais Na entrevista à Rede Sim Ela disse que ficou Num prejuízo De mais de 700 reais Ele chegou oferecendo um contrato Numa empresa de Marmitex Que eu iria fornecer para ele 45 Marmitex por dia E o pagamento seria antecipado Durante 3 meses Me parece que teve alguma coisa Também de eletrodoméstica Ele ofereceu para a senhora Sim Aí na conversa das Marmitex Que seria um negócio bom E ilícito Tudo no contrato Tudo pago antecipado Ele já falou Que tinha um rapaz De uma certa empresa Que oferecia para ele Produtos de eletrodomésticos Eletrodomésticos Num preço bem mais em conta Porque era um convênio Que tinha com a empresa Mas que era uma coisa lícita Tinha nota fiscal Garantia E a gente fica tentado Porque é lícito E é mais barato Foi onde eu dei O dinheiro para ele A vida de crime Deste estelionatário Pode ter chegado ao fim Já foi levado Inclusive Para o presídio De Aracruz Mas as investigações Contra ele Devem continuar Para o delegado Walter Barcelos Ele pode ter aplicado Mais golpes Por toda a cidade De Linhares Acreditamos que sim Porque ele já estava Hospedado em um hotel Já tinha feito contato Com um restaurante Acreditamos que outros Restaurantes Bem teriam sido contactados Nós tomamos conhecimento Que ele fez isso Na cidade de Cachoeiro De Itapemirim Não sei se o crime lá Conseguiu ser efetivado João Paulo Foi levado Para o presídio De Aracruz Onde deve aguardar Julgamento Enquanto isso O delegado do caso Diz que o consumidor Deve desconfiar De vantagens Que são oferecidas Nos dias de hoje Dada a dificuldade Que o país passa Ninguém dá nada De graça A ninguém Os comerciantes Seja pessoa física Que vê alguém Oferecer facilidade Tem que tomar os cuidados Para com isso Assim como a senhora Raquel Tomou os cuidados De verificar Se ele realmente Representava essa empresa Então ela se protegeu Protegeu o contrato Que ela iria firmar Foi onde nós conseguimos Alcançá-lo Se a pessoa Abriu os olhos Ela vai conseguir se proteger Agora se for com ganância É claro que ela vai cair no golpe Pois é Essa história de papai noel Nesse caso aí Já não existe É ficção pura Camarada vai lá e diz Olha vou te vender Um televisor de 55 polegadas Eu estou doido para comprar um E não consigo Poxa E de repente 800 reais Como é que é isso? Foi parar na cadeia E olha que tem outras pessoas Que devem procurar A 16ª delegacia Pelo menos É a expectativa Do delegado Walter Emilino Barcelos Eu agora posso mostrar As imagens lá Do mais nova vítima De assalto Aqui da cidade de Linhares Não está fácil para ninguém gente Dá só uma olhada Em quem foi vítima Dois assaltantes O médico José Cardia Que é vereador Aqui da cidade Estava no exercício Da função Quando de repente Acabou sendo parado Por uma pessoa Um menor de idade De 16 anos Ele estava com simulacro De arma de fogo Nós vamos mostrar O simulacro aí Já já Temos imagem e tudo E aí O Cardia Ficou sem O aparelho de telefone celular Que depois Foi recuperado Eu vou abordar Esse caso daqui a pouco Porque é impressionante Pode voltar aqui para mim É impressionante O número de menores Flagrados Nessa prática De furtos E assaltos Na nossa região Eu volto Daqui a pouco Tem muita gente Interagindo comigo No WhatsApp Eu quero atender agora Moradores Preocupados Com a Praça 22 De agosto A piscina Da Praça 22 De agosto Que estaria abandonada Tiraram foto Mandaram no WhatsApp Põe no ar Então Por gentileza Cadê Meu Deus Isso é uma piscina Será que isso é piscina Gente E é verdade Olha aí A bonita Histórica Praça 22 De agosto O morador Está dizendo o seguinte Se é para ficar abandonado Pelo menos Desliguem Aquele chafariz Que fica ligado O tempo todo Lá Porque gasta energia Aí já vai Para a conta Do município Olha o flagrante Aí No 998 50 60 60 Para você Que mandou Essa foto Seguramente A prefeitura Já está indo Para o local Ela vai lá Vai tentar resolver Esse negócio Agora é claro Que pelo amor De Deus Né gente Um cartão Postal Eu conheço turista Que só veio aqui Para visitar Praça 22 De agosto Histórica Né Há quem diga Que já foi Até cemitério De índios Por volta De 1800 E lá vai Fumaça Então Não dá Para deixar Essa praça Desse jeito Aí Principalmente Essa piscina Que é de fato Um cartão Postal Agora Tem outros Flagrantes Aqui Chegando No nosso WhatsApp Tem um Como é que é É barco Que está estacionado Lá na No José Rodrigues Marcial Olha aí Se não bastassem Os estacionamentos Irregulares Aqui No José Rodrigues Marcial Nas proximidades Ali do Banco Do Brasil O morador Está dizendo Esse barco Está estacionado Na calçada Olha só Que isso Tomara que o dono Retire Porque na verdade Eu não sei o que pode acontecer Não sei se é lei de trânsito De repente é Alguém estaria obstruindo A passagem É isso O livre acesso Estaria interrompido É isso Também não pode não Tá gente É flagrante De moradores Aqui da cidade São os flagrantes De moradores Que aparecem Aqui no Ronda Na TV Você que mora no Canivete Também no Vila Betânia Eu também recebi aqui Alguém está fazendo Um alerta Para a polícia Principalmente Depois das 16 horas Neste bairro Os moradores lá Querem que a polícia Passe mais As viaturas Passem mais por lá Porque estaria havendo A ação de traficantes Da região Nada que ainda Tenha sido comprovado Não é? Mas a polícia Vai estar passando Por lá também Daqui a pouco Eu vou atender Mais WhatsApps A mais nova vítima De assaltantes É um vereador Da cidade José Cardia Estava nas suas Atribuições normais Do dia a dia Quando de repente Foi parado Por um menor Que estava com simulacro De arma de fogo Eu tenho as informações Põe no ar Ninguém escapa Da ação de ladrões Que furtam E roubam Todos os dias Em Linhares A polícia Recebeu Durante a madrugada De ontem A comunicação De mais um assalto Registrado No bairro Colina A vítima Desta vez Foi o médico E vereador José Cardia O assalto Foi registrado Por volta Das 23 horas O assaltante Levou o celular Da vítima Que buscou O auxílio Da polícia Depois de buscas Feitas Uma viatura Da PM Encontrou Um menor De 16 anos Escondido Em um matagal Da região Indo para o centro Da cidade Com o celular Roubado A arma Usada Para cometer O crime Era semelhante A um revólver De verdade Mas era apenas Um simulacro O menor Deve ser ouvido Ainda hoje E em seguida Será encaminhado Para possível Internação Em depoimento O médico Disse que pediu Ao menor Para ser liberado Na ação De assalto Porque sua função Era de salvar vidas Em seguida O menor Fugiu E tem um outro Problema nessa história Será que já estão Podendo enviar Menores Para o Iazes É porque existe Uma determinação Aqui da justiça Dizendo o seguinte Por causa Da superlotação Os menores Não seriam levados Para o Iazes Só em casos Extremos De repente Esse Não é que revela Mais um caso De assalto Registrado por menor Na cidade Enquanto isso Os moradores De Córrego Farias Ficaram preocupados Ontem Depois da prisão De um dos dez Mais procurados Que muito se comentou Nesta segunda-feira Houve o registro De tiros Em Córrego Farias Juliana Dias Foi a repórter Desta matéria E eu quero trazer agora Põe no ar Suspeitos De cometer homicídios E de comandar O tráfico de drogas Na região do distrito De Córrego Farias Em Linhares Wenderson Soares Garcia De 19 anos de idade Vulgo Dudu E os irmãos Geovanilson Juqueto Vieira De 20 anos E Geovane Juqueto Vieira De 22 anos Foram presos Nesta segunda-feira Denúncia anônima Via 190 Informando De onde ele estava Homiseado Com os detidos A polícia A polícia apreendeu Pedras de craque 40 gramas de maconha Aparelhos de celular E mais de 500 reais Em dinheiro Quantia oriunda Da venda De entorpecentes Além disso Wenderson Vulgo Dudu É um dos integrantes Da lista Dos 10 mais procurados De Linhares Segundo a polícia militar Com essas prisões A criminalidade Pode vir a diminuir No Farias Isso é uma forma De ir minando Essas forças E a gente vai Continuar em cima Com preventivos Abordagens A gente não vai dar Sossego não Moradores Moradores daqui do Farias Preferem não falar Sobre o assunto Com medo de represálias E os alunos Daqui deste CEIM Tiveram que ser mantidos Dentro das salas de aula Cerca de 10 15 minutos Isso porque Durante a operação Que acarretou Na prisão dos suspeitos A população Chegou a ouvir tiros Os detidos Foram levados Para a delegacia Onde aguardam Ser transferidos Para o centro De detenção provisória De Aracruz Contra o Enderson Vulgo Dudu Já haviam Três mandados De prisão em aberto Por porte ilegal De arma Roubo Homicídio E agora autuado Por tráfico de drogas Ele pode pegar Mais de 20 anos De reclusão Segundo o delegado Responsável pelo caso Já contra Giovanni Wilson Tinha um mandado De prisão em aberto Por homicídio E agora também Por tráfico de drogas E o irmão Giovanni Vai responder Por desacato A autoridade E será liberado Pois é A informação é que Esse rapaz Também foi levado Hoje lá Para Aracruz Acho até que Ele aparece Nessa imagem Pode retornar Essa imagem Por favor Para os moradores De Corrego Faris Que ficaram preocupados Ele não foi liberado Não Está entre os 10 Mais procurados É o Renan Que acabou sendo colocado Entre os 10 Mais procurados Se eu tiver a imagem Eu gostaria de mostrar Já que a polícia Fez um trabalho De investigação Muito sério Ela inclusive Pretende finalizar Esse trabalho De investigação Envolvendo esse rapaz Lá em Corrego Faris Se eu tiver Eu já quero mostrar Tenho aí Olha só É esse né É esse aí ó Que inclusive Está sendo mostrado Pelas nossas câmeras Foi hoje de manhã Ele foi levado Nesta terça-feira Esse rapaz Envolvido aí Em Corrego Faris Nesse caso de Homicídio Tráfico de drogas Ele foi preso com arma Olha aí ó Ele indo parar lá Em Aracruz No presídio De Aracruz E agora vai responder A essas acusações Daqui a pouco Eu quero voltar E vou Tratar de mais um caso Samarco Eu vou contar daqui a pouquinho Segura aí Estamos de volta Com o Ronda na TV Olha no WhatsApp Chegou agora há pouco Uma sugestão de pauta Que eu já quero dizer Que eu aceitei Doutor Oswaldo Ambrosi Vai estar conosco Nesta quarta-feira Você já sabe O Ronda acontece Às 13 horas Né Ao vivo aqui E aí você vai ter Todas as informações Do Ronda na TV O negócio é o seguinte Alguém diz Para a gente abordar Ou orienta Nos dá essa sugestão Para abordarmos O caso da ADEC Um consórcio Muito antigo Que deixou O rastro de vítimas E aí como é que fica A história Como é que ficam Aqueles que aderiram Ao consórcio Lá atrás E ficaram Num suposto Prejuízo Então Esse assunto Vai ser abordado amanhã Aqui no programa Ronda na TV Eu aguardo você Agora antes disso Caso Samarco E desta vez Uma boa notícia Novo ponto de captação De água Aqui na cidade de Linhares E será na Lagoa Nova O projeto Ele seguiu sendo discutido E claro que tem que ser discutido Com a Samarco É o poder executivo E a Samarco Será que agora vai? Eu tenho informações Põe no ar O acordo entre a mineradora Samarco O Ministério Público Estadual E a Prefeitura de Linhares Foi fechado na última semana A empresa assinou A ata do encontro E se comprometeu Em construir O novo ponto De captação de água Na Lagoa Nova Que fica distante Cerca de 8 quilômetros Do centro de Linhares Segundo a Prefeitura A obra vai garantir Que a cidade Não fique desabastecida No que se refere A proximidade E qualidade de água Seria a Lagoa Nova A Lagoa de Paranã Já é o ponto Que nós fazemos a captação Porque o Rio Pequeno Na verdade é um canal Que liga a Lagoa de Paranã Ao Rio Doce Um canal de 10 quilômetros Então nós já captamos Da Lagoa de Paranã E hoje nós temos Uma interrupção Entre o Rio Doce E a Lagoa de Paranã Causando então Uma deterioração Da água desse canal Então hoje nós estamos buscando E nós necessitamos De um segundo ponto De captação Exatamente para Em uma emergência Não deixar a cidade desabastecida A homologação do acordo Está prevista para acontecer No próximo dia 22 Como forma de indenização Pelos prejuízos causados A mineradora Samarco Terá que construir Oito quilômetros de dutos Que levarão a água Aqui da Lagoa Nova Até a cidade O projeto Feito pela Prefeitura Municipal Está pronto Desde o final de 2015 Ainda não está definido Quando a obra irá começar Mas a previsão É de que os trabalhos Durem 60 dias A assessoria de comunicação Da Samarco Confirmou o acordo Porém disse que a empresa Aguarda a definição Dos últimos detalhes do projeto Para iniciar a construção Assim como a Juparanã A Lagoa Nova Também deságua Diretamente no Rio Doce No início deste ano Parte da água da Lagoa Acabou tomada Pelos rejeitos de minério Da Samarco Após uma chuva intensa Graças a uma obra emergencial O pior foi evitado Mas o temor É de que uma nova enchente Volte a ameaçar Também este ponto De captação Quanto a isso O secretário de desenvolvimento Garantiu que não há perigo Olha, nós tivemos Algo parecido com isso Aí nessa última cheia Do Rio Doce Nós tivemos que fazer Uma Já existe Uma barragem Definitiva Da Lagoa Nova Mas nós tivemos que Fazer uma barragem Mais elevada Para que o rio Não pudesse Adentrar A Lagoa E nós conseguimos Êxito com isso Então a Lagoa Já está Perdão A barragem Já está construída E essa barragem Ela é suficiente Para impedir Que as águas Do Rio Doce Entrem até A Lagoa Nova Numa possível cheia Digo que estamos Precisando Porque não adianta Contar só com Um rio pequeno Para quem conhece O Rio Pequeno Ele inclusive Está bastante assoreado E aí a gente Não sabe até quando Então tem que ter Um outro local De captação Sim Para pelo menos Garantir o nosso Abastecimento Aqui na região Gente, o Honda Fica por aqui Obrigado pelo carinho Da sua audiência Amanhã Às 13 horas Ao vivo Eu vou estar aqui Às 19h30 Nós temos mais uma edição E às 6h30 Da manhã Um grande abraço Até lá Tchau, tchau